Vou começar com um noticiário importante pra você que tá chegando aqui agora, presta muita atenção, hein? Família de Kaique Brito agradece motorista por socorrer o ator. A família do ator de 34 anos, que segue internado aí, agradeceu o apoio ao motorista Dionis Silva, que atropelou o ator no último sábado. A mensagem foi publicada pela irmã do ator, a atriz Stephanie Brito, de 36 anos. E aí, isso tudo veio no meio daquele turbilhão de notícias que foi ontem, a vida desse rapaz, depois da entrevista dele aqui exclusiva em Splash, e depois ele ir pras redes sociais também, explicar tudo o que tava acontecendo financeiramente na vida dele. Ela diz o seguinte, a Stephanie. Gostaríamos de expressar os nossos mais sinceros agradecimentos e todas as manifestações de carinho que temos recebido. Essa corrente de amor e de boas energias reforçam a nossa fé todos os dias, deixamos aqui também pública, reiterando o que já falamos pelo telefone, a nossa genuína gratidão ao Dionis Silva, motorista que foi um verdadeiro anjo na vida do Kaique, prestando socorro imediato para o mesmo, fato que com certeza salvou a vida dele. Seremos eternamente gratos. Por aqui, estamos concentrados na recuperação do Kaique, com muita fé, amor e gratidão. E aí botou lá um emoji de mãozinha e assinou família Brito. É bom a gente ter essa resposta aí da família, sobretudo no dia de ontem, foi um dia em que o próprio aí ganhou mais de 250 mil reais numa vaquinha que era pra ser de 30 mil, e esse dinheiro todo veio de ajuda de pessoas comuns que acompanham a história, e começaram a entender que a investigação da polícia ali do Rio, ela estava talvez mais profunda do que geralmente ela é em casos de pessoas anônimas. A gente sabe como funciona a polícia desse país. E eu não tenho medo nenhum de falar a respeito disso, porque eu já trabalhei cobrindo noticiário policial, eu sei exatamente do que eu estou falando, sei que quando o caso é de repercussão pública, ele acaba tendo um aprofundamento maior, e até mesmo porque em algumas praças da polícia civil, que é a polícia que investiga, é tanto caso pra resolver que eles não conseguem aprofundar em tantos casos, dependendo do volume de casos, num único mês ou coisa parecida. Então, a gente percebe que a polícia está com atenção maior nesse caso, sobretudo pra encontrar talvez um responsável. Mas a gente já percebeu, Bárbara, se trata de uma fatalidade. Exato. É muito triste tudo o que aconteceu, a gente comentou um pouco disso ontem, destrinchou um pouco mais sobre cada envolvido. O fato dos brasileiros se unirem aí pra fazer uma vaquinha pra ajudá-lo, acho que mostra a generosidade do nosso país. O brasileiro não gosta de injustiça, e quer ajudar, isso é muito bom. E a mensagem, antes que você dê uma liginha aí, que a Stephanie Brito postou nas redes sociais, achei que ela foi muito certeira ali. Falou sobre o estado de saúde do Caique, agradeceu ao público, prestou apoio ali ao motorista também, deixando claro que entende que ele não foi culpado. Achei tudo muito assertivo, muito bacana, e mais uma vez, né, como a gente disse ontem, agora é torcer pela recuperação do Caique, e pra que o motorista fique bem. Perfeito, concordo. Acho que é isso mesmo, e a gente torce pra recuperação dele, tá? A gente vai continuar atualizando o caso do Caique Brito, todas as atualizações. A Deolane também, aproveitando que a gente tá aqui falando disso, ela também deu uma ajuda, ontem no Fofocalizando, o Léo Dias tava lá, e ela também deu uma ajuda, falou que vai pagar um ano aí das prestações do carro, e o seguro, né, pra você acionar o seguro, você tem que pagar um valor ali também. Ela disse que paga esse valor pra fazer o seguro entrar na jogada, enfim, ela mandou um áudio pro Léo Dias ontem, falando a respeito de franquia, disse aqui o SVA, é isso. Então, só pra pontuar também, que houve uma corrente de famosos também, que acabaram entrando nessa história, pra poder, de alguma maneira, ajudar o motorista, né? Uma vez que, depois que o resultado da investigação, da polícia, concluiu que o carro estava a 60, e não a 70, que era o que a Via tava falando, né? E, inclusive, eu falei pra vocês aqui, que uma coisa que me incomoda muito nessa história, é o fato do prefeito, governador, não me lembro agora, ao certo, o que aquele cara é, o Eduardo Paes lá, que querer entrar com uma história de diminuir a velocidade das vias da orla do rio. Precisa atropelar um ator pra isso acontecer? É uma pergunta, assim, que a gente se faz. Ou um ator, ou uma pessoa famosa, pra só então esse projeto começar a andar? Então, é realmente algo que não faz o menor sentido, né? E aí, vem depois a comprovação de que esse carro, esse veículo aí, um Cronos, né? Estava a 60. E o próprio motorista deu uma entrevista, deu um depoimento depois falando, que ele achava que era a 60. Na cabeça dele, aquela via era de 60. E como ele tava com passageiras atrás, ele até fala, eu tava com passageiro, eu não posso correr, né? Então, assim, a prudência máxima ali no caso desse motorista realmente foi o que ele relatou, que também disse que nunca sofreu nenhum tipo de acidente, a não ser esse agora, o primeiro acidente que ele se envolve, certo? A gente vai continuar acompanhando esse caso e trazendo todas as atualizações pra você aqui em Splash, tá legal? Você que tá chegando agora no All News, seja muito bem-vindo, esse é o Splash Show, o All aqui no nosso canal de Splash. Já aproveita pra se inscrever, você continua aqui com a gente ao vivo no All, se atualizando a respeito desse caso. Aliás, o motorista que atropelou o Kaique se emocionou em uma entrevista exclusiva. E aí